O caso Malda Vaca Louca, identificado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária e confirmado pelo Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento em Belo Horizonte, pôde provocar um baque na balança comercial brasileira. Por questão contratual, a exportação de carne bovina foi suspensa temporariamente para a China, principal mercado externo do produto. A situação fica ruim para o produtor, que fica por um tempo sem poder exportar a carne devido ao alto valor do dólar. Porém, a situação pode trazer um bom efeito para o consumidor. O efeito já pôde ser percebido na quarta-feira, dia 1º de setembro, quando houve o anúncio público do caso em um frigorífico de Belo Horizonte. Naquele momento, o preço da rouba do boi gordo na Bolsa de Valores de São Paulo caiu 4%, chegando a R$ 297,65. Pôde cair ainda mais porque, além do caso em Minas Gerais, outro confirmado também em Mato Grosso, pelo mapa. Ainda não é possível prever qual vai ser o impacto nos açougues, porque há muitos fatores em questão se a suspensão pode abarcar outro país ou por quantas semanas a exportação para a China vai estar parada, por exemplo. De acordo com o Instituto, o caso atípico mal da vaca louca ocorreu em um bovino fêmea de aproximadamente 10 anos de idade. A confirmação do diagnóstico ocorreu no dia 3 de setembro de 2021, após emissão de resultado pelo Laboratório de Referência da Organização Mundial de Saúde Animal, localizado no Canadá.